Nós precisamos muito do seu apoio. Esse trabalho que a gente faz aqui nos vídeos, nos cursos, e enfim, outros projetos que eu faço assinando como a comunidade DebXP, precisam muito de uma força. E tem várias formas de você dar essa força para a gente. Uma delas é adquirindo o pequeno manual do programador Gnubesh, que está à disposição lá no meu site, no blauaraújo.com. Outra forma é me contratando para aulas particulares de Shell, AWK, e até de introdução a algumas linguagens de programação e desenvolvimento web. Como, por exemplo, a introdução ao PHP para desenvolvimento web, ou do PHP apenas como linguagem, e aí a gente vê aqui na linha de comando, que é o chamado PHP CLI. Inclusive, você pode contratar essas aulas particulares para ter à disposição alguém tirando as suas dúvidas sobre Shell, sobre esses assuntos todos, ao longo de 20 aulas. Ok? Também, lá em blauaraújo.com, você encontra mais informações sobre isso. Outra forma de apoio muito importante é você preferir acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, lá na plataforma Odisse. Isso porque, já faz algum tempo, nós estamos trabalhando para desobrigar você de ter uma conta no Google, ou acessar o serviço do Google, necessariamente, para ter acesso aos nossos vídeos. Nós já ensinamos você aqui a utilizar o YouTube DL para baixar os vídeos no YouTube e assistir localmente aí no seu computador, mas também você pode assistir online através da plataforma Odisse, que além de ser uma ótima opção para você que vai assistir, também remunera o nosso trabalho através de uma moeda interna, criada por eles mesmos. Com essa moeda, nós podemos investir no canal e até, enfim, com alguma dificuldade, a gente consegue até resgatar e transformar essas moedas em reais, e poder usar ali para comprar um pão, um leite. Agora, se você puder, se você quiser, também existe a possibilidade de fazer doações via Pix, PicPay e Paypal. Tudo isso você encontra lá no blauhoraujo.com. Todos os links estão lá, tá certo?